Pessoal, estamos aqui em nome da parceria solidária do doutor Elcio Oliveira. Doutor, mais uma vez em paz, fica muito obrigado. É a rede do bem, não temos como fazer imediato, mas amigos que se reúnem e contribuem para esse projeto acontecer. Essa cadeira veio de Natal, já da Horto Rio, no concerto, são cadeiras consertadas, mas em bom estado. Doutor, depois vem aqui visitar a dona Tereza, isso teve um AVC e precisa da ajuda das pessoas que possam ajudar. Como ela teve um AVC, ela precisa de uma cadeira para estar andando dentro de casa, a gente levar para dar banho. Então, eu estou aqui para agradecer a parceria solidária que está nos ajudando, doando a cadeira. E torcer também que a gente consiga a cadeira de banho, que vai facilitar tanto para mim como para ela. Para levar para o banheiro, fazer as coisas que ela tem que fazer, vai ajudar muito. Então, eu só tenho a agradecer pela ajuda de vocês que estão doando as cadeiras para a gente. E muito obrigado, que Deus abençoe todos vocês, que ajuda outras pessoas que têm necessidade também. Eu só tenho a agradecer a Deus e a vocês. Esse vídeo é feito para prestação de contas, tá? Só que em Pacifica são mais de 30 cadeiras que a parceria já tem emprestado em 5 anos. Então, pessoal, às vezes muitos criticam, muitos falam, ah, não, a gente está prestando conta daquilo que vem. Com certeza, quando a Ana Tereza não precisa mais, vai passar para outra pessoa, que é assim que funciona o projeto. Esperamos que ela não fique muito tempo com a cadeira, que se restaure a sua saúde, né? Com certeza, a gente reza que ela se recumpere logo, já vai começar a fazer a fisioterapia, na semana já vai correr atrás disso, para ela melhorar, ter a vida dela normal. Ela era ativa, andava, ela fazia as coisinhas dela dentro de casa, não dependia da gente. E hoje se vê nessa situação, então a gente tem que ajudar para ela se recuperar e voltar à vida normal. Se Deus quiser, em nome de Jesus, ela vai conseguir voltar à vida que ela tem, em nome de Jesus. Então, doutor Elcio, muito obrigado a todos os amigos do Senhor, correr nas imagens, pacifique, mais uma vez, beneficiado pela parceria solidária.